A gente vai falar dela agora, ela é bonita, ela é divertida, ela é alegre, ela é simpática, ela é carismática, ela é bonita, ela é bonita, rica. Você falou quatro vezes que ela é bonita. Eu acho ela bonita. Ela é bonita. E a Val Machiore, ela pode ter um apartamento milionário penhorado. Ah, não acredito. Fabiola, ela não pode nem pensar em aparecer numa reunião de condomínio, o que que tá acontecendo? Ela tá devendo o PTU, gente. Meu Deus, sério? É, uma dívida de mais de 70 mil reais. A Socialite pode ter um apartamento penhorado, um apartamento de 850 metros, nos Jardins, bairro Nobre, aqui de São Paulo, que vale 30 milhões de reais. Agora é o seguinte, a gente falou com a assessoria da Val. E o que que a Hello disse? A Val disse que não sabia da dívida, que são os advogados dela que cuidam disso. Quer ver? Eu vou ler a frase que a Val mandou pra gente, tá? Por meio da assessoria dela. Eu vou ler, tá bom? Pode falar, claro. Olha, vamos lá, Val Marchiori falando. Quanto aos IPTUs, trata-se de questão que não sou eu quem administra. Tenho advogados que tomam conta dos meus bens, visando os meus interesses. Mas não são valores relevantes pra mim. Ela quis dizer que 70 mil não é relevante pra ela. Nossa, não. Que não dá nem uma bolsa de uma grife lá, que ela falou o nome, que eu não sei nem como que eu pronuncio o nome. Ela falou assim, ai, não vale nem a bolsa da grife. Hello! Ainda escreveu o Hello pra gente. Olha, eu vou falar assim. E ó, sabe quanto que chega a custar uma bolsa dessa? Mais de 200 mil. A bolsa? É. A bolsa mais de 200 mil? Não, não, a Bensurde. Não, é mentira. Tem uma lá, um modelo lá que custa quase um milhão. A bolsa? É, uma bolsa. Uma casa? Eu não vou falar o nome da marca aqui, primeiro que eu vou fazer propaganda, segundo que eu não sei nem falar. Inveja mata, hein? Se a marca quiser mandar a bolsa pra gente, viu? Se a marca quiser mandar a bolsa pra gente, a gente dá de presente pra Fabiola. Não quero, não faço questão. Não, eu quero, eu quero. E a Val tem várias dessas aí, viu? Ó, eu nunca vi a Val pessoalmente, só por televisão. Ela é uma simpatia. Mas eu acho ela linda, eu gosto dela. Ela é boa, ela é bacana. É, é. Mas assim, a gente falou aqui do IPT ontem, do Ronaldinho. Ronaldinho. Teve que negociar uma dívida milionária de IPTU, né? Sete milhões e meio. Eu acho que o que ela falou realmente tem fundamento. Ela não conhece a dívida. Você tem também ou não é nada pra ela, né? Você imagina só, o Ronaldinho Gaúcho também, que a gente falou ontem. São vários empreendimentos. E se o advogado dá uma vacilada ali, é, deve ter sido isso que aconteceu mesmo. É, lógico. Entendeu? Agora ela vai lá e paga isso aí, meu, sorrindo. Falta ter certeza. É, então ela disse que foi o advogado que esqueceu. Ah, e ele tem que pegar o advogado e dar uma puxadinha de orelha. Você não concorda? É. Onde já se viu fazer isso? O IPTU dos dois tá em dia. Nossa, o IPTU tá em dia, sim. Então tá bom, porque senão eu vou falar, viu? Falar o quê? Vou falar. Se eu tô falando dos outros, eu vou falar de seis. Minha filha, eu não tenho uma conta atrasada. Não. Não. Mentiroso. Mentiroso. Olha que sensacional esse tempo. Você tá...